Música Lição 7, a vinha de Nabote Queridos, esta lição, ela nos leva a sentimentos diferentes. Nos leva a um sentimento de tristeza, de revolta. Quando a gente vê um homem justo, inocente, sendo assassinado. Mas, por outro lado, nos leva a um sentimento de alegria, porque a gente vê a justiça de Deus se realizando. Acabe, ele era um rei já com muita prosperidade. A bem da verdade, nos dias de Omri, que era o pai de Acabe, Israel já tinha ganhado expressão até internacional. Por conta da política externa de Omri. Que até na literatura secular, documentos do Império Assírio, que foi descoberto pelos arqueólogos, Prova que Omri, o pai de Acabe, era citado até na Assíria. Como a casa de Omri. E esse legado, ele traz para Acabe. Então, Acabe pega um reino próspero, financeiramente falando, materialmente. Mas, um caos no sentido espiritual. E a prova desse caos é a inversão de valores. Que a gente vê no reinado de Acabe. Ele manda matar a sua mulher, de acordo com ele, um homem inocente. Por quê? Acabe tinha uma casa de verão. Ele tinha já a sua residência, a sua casa real, e tinha também a sua casa de campo. Hoje, a sua casa de praia. Mas, ele não se conformou e queria a vinha de Nabote. Só que tinha um problema. A lei mosaica dizia que a herança não poderia ser transferida. Acabe sabia disso como governante. Que ele também era judeu. Ele era hebreu. E Nabote sabia disso. Nabote não era uma desobediência ao rei. Mas, era um cumprimento da lei de Deus que a gente estava fazendo. Acabe vai para casa, triste. Acabe esbajo. Resmulgando. E sua mulher, que não tinha cultura bíblica, não conhecia a palavra de Deus e nem estava preocupada com isso. Ela se escandaliza com um rei que não manda no seu reinado. E para a Fenícia, para os Fenícios, de onde ela veio, o rei era rei e acabou. Então, há uma estratégia, toda uma orquestração para assassinar esse inocente. De fato, esse plano vai concretizar. Nabote é assassinado. Só que quando é realizado esse fato, Elias aparece novamente e confronta o rei. Mataste ainda, ficaste com a herança. E aí, profere um julgamento duro para cima de Acabe. Que se cumpriu. Então, você como professor, que eu acredito já está pesquisando profundo esse contexto histórico, que é fantástico, espetacular. A própria CPAD tem um livro, História de Israel do Antigo Testamento, que é fantástico sobre isso. Você não deve deixar de consultar essa obra. e o Porção Dobrada, que é onde eu teço vários comentários sobre isso, para chamar a atenção dos seus alunos. Para os reais perigos da cubiça. Do desejo. Olha, consumo não é errado. Consumo é você fazer seu supermercado mensalmente. Consumismo é você comprar o supérfluo. É comprar o que não precisa. E esse é o pecado. Tem muita gente comprando o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar o que não é. Isso aí você deve chamar a atenção. Paulo diz, se a gente tem com o que comer, com o que vestir, o que é um básico para a nossa vida, estejamos contentes. Você tem todo o direito de chamar, clamar a Deus e passar isso para seus alunos. Que eles têm como dignidade humana, pedir, aprovisar o Senhor, mas fugindo da cubiça. Fugindo do desejo, simplesmente de consumo, que marca a nossa cultura pós-moderna. Então, querido, eu quero deixar você com esta palavra, nessa lição que é muito sugestiva. Pedindo, invocando sobre você, sobre a sua classe, todas as bênçãos do Senhor. E que Deus, em Cristo, te abençoe rico e abundantemente. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.